Ex-Eso, não se preocupe, essa noite eu providenciei toda ajuda possível para você, então boa sorte. Valeu chefe, não vou decepcionar. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Modo História, onde hoje é um dos dias mais importantes dessa segunda temporada. Roman Reigns enfrenta Zezo pelo título mundial. Se Roman Reigns vencer o título mundial vai para o SmackDown, onde é seu lugar. Ou se Zezo vencer, o título permanece no Raw com ele, que é campeão desde a West Romania e terá todo o auxílio da autoridade. Randy Orton, Samoa, Joe Kane, quem sabe até Triple H pode aparecer aí. Tem todo o auxílio do mundo para enfrentar o Roman Reigns, mas será? Será que o Zezo vai conseguir se manter como campeão contra o Samoano? Ele já venceu no Grey Balls of Fire. Hoje vai ter a missão de fazer a mesma coisa, né? E aí, para quem vocês estão torcendo? Já comenta antes de começar o combate. E por enquanto, vai entrando aí primeiramente o desafiante. Já foi três vezes campeão mundial na carreira, buscando seu quarto reinado. Também já ganhou o título americano, título intercontinental, título de tags, Royal Rumble Match. Três eventos principais de West Romania. É ele, primo de The Rock, sobrinho de Rikishi, primo também de Jimmy Jeyuzo, membro do Shield, Roman Reigns. Que currículo, hein? Que currículo. É um currículo invejável do Roman Reigns, com certeza. Gostando de você dele ou não, o cara já ganhou muita coisa, mas muita coisa. E vai caminhando aí então, direção ao ringue do SummerSlam. É ele que no SummerSlam de 2014, ganhou de Range York. De 2015, ganhou, juntamente com o Jim Embrose, de Bray White e Luke Harper. Em 2016, ele não teve combate com o Rousseff, que estava marcado pelo título americano. Os dois brigaram do lado de fora e ele saiu por cima. Em 2017, ele perdeu um combate, quatro fatais. Sofrendo a contagem ainda do campeão Universal, Brock Lesnar. No combate também tinha Sabojo e Braun Strowman. Então, aqui no nosso modo história, onde não tem exatamente um ano, né? É por temporadas. Nessa segunda temporada, ele vai aí então, tentar ganhar o título mundial do Zezo. Do Zezo e da autoridade, né? Porque, nossa, o tanto de gente que vai estar nesse combate aí, eu acho que é capaz de até de dar lag, né? Mas agora vai vindo ele, campeão desde o Zezo Man, né? Quando bateu o Brock Lesnar em um combate Iron Man, sendo aplaudido por membros da autoridade. Samoa Joe, Kane, Randy Orton acompanham o cara que já foi campeão da NXT, campeão de tag da NXT, campeão de tag da WWE e agora é o atual campeão mundial. É ele, Zezo, que em seu reinado bateu nomes como Bray White, Lesnar de novo, bateu Seth Rollins, bateu Ranger Orton, John Cena, Jinder Mahal e The Miz. E o próprio Roman Reigns também. Muitos nomes importantes foram vítimas desse reinado do Zezo até agora. Quem sabe novamente bata Roman Reigns. Será que ele vai conseguir, galera? Comenta aí se você acha que ele vai conseguir ou não. Hoje ele tem toda a ajuda do mundo, é muito difícil de perder hoje, muito difícil. Sozinho já seria um grande combate, com certeza. Imagina com ajuda, mas tudo pode acontecer. A gente já viu isso no passado. Então é o título mundial aparecendo na sua tela da Rede Globo? Ou Rede Vandeirantes? Ou Rede Vida? Ou Record? O que mais? Acho que é isso de TV importante, né? Dispensa apresentações. Até porque eu desativei a voz dos narradores da Jojo. Está valendo. Está valendo. O Zezo já começa indo com o Famicor para cima do Roman Reigns. E aí, Romano? E aí, Romano? O Roman Reigns escapa do Zezo. Roman Reigns vai pular em cima. Zezo escapa do Roman. Muito bem. Muito bem já o início desse combate. Zezo acerta um chute nele, mas prefere o combate na parte de cima. Vamos ver. Vamos ver se é vantajoso para o Zezo. Faz o uppercut. Tem que estar valendo o golpe. Toma o Belly Suplex. Demorou muito. Demorou muito. E já vai rolar para fora. A estratégia dele é essa. Dá uma rolada para fora. Roma vai atrás. Zezo acerta essa ajoelhada nele. É a estratégia dele. Rolar para fora quando o combate se complica. Ele tem toda a ajuda ali fora, inclusive, que pode dificultar a vida do Roma. E o Samoadio já se movimenta para ir lá. O Roma voltou rápido para o ringue. Escapa do golpe do Zezo. Que escapa dele também. Zezo, Zezo. Tentar acertar o Roma. Roma acerta ele. Roma. Nossa. Close line. Muito forte no Zezo. Levantou agora. O que vai aprontar? Zezo escapa dele agora. Zezo. Derruba ele com esse soco estranho aí. Mas é isso aí. Por enquanto, poucos golpes e muita porrada. Essa que é a verdade. Quem sabe lança o primeiro agora o Zezo. É o que vai tentar. Vai fazer o DDT. Consegue seu primeiro golpe na luta. E vai tentar agora ali a sua famosa ajoelhada, talvez. É isso que tenta. Isso que consegue. Ajoelhada no Roma Reigns. Uma forma que ele talvez consiga vencer esse combate é isso. Golpes ali meio que estratégicos. O Roma fica ali no corner. E o Zezo faz ali o Spinebuster nele. É a extraterra do Zezo. A técnica que ele tem. A gente conhece isso. A gente conhece muito bem desde a outra temporada. O Roma ali segue no chão. O Zezo vai tentar acertá-lo. O Roma consegue escapar. Bloqueio de ombro. Vira o Zezo. Vai tentar acertar o Zezo. O Zezo consegue com essa agilidade escapar do Roma Reigns de novo. Inziguiri. E o Roma vai ter que rolar pra fora. Vai ter que rolar pra fora. E lá tem o Joe pra quem sabe colocar ele lá dentro. O Roma já volta com muita rapidez. Mas toma a zig-zag agora do Zezo. Voltou com muita velocidade pra não apanhar do lado de fora. Ele sabe que se apanhar acaba por desqualificação. Ele não ganha o cinturão. O Zezo. Neckbreaker pra cima do Roma. Por enquanto um domínio total do Zezo. Um domínio total. Terceira corda. Pode ser Fox Splash. Mas o Roma escapa. O Roma precisa fazer alguma coisa. Tá apanhando muito. E vai tentar fechar. Quem sabe. Quem sabe o Zezo escapa da contagem do Roma. Tá muito cedo, né? Tá muito cedo pra tentar uma contagem. O Roma. Vai tomar ali o... Coldbreaker não. Escapa do Coldbreaker. Faz agora o Rony Bulldog. Roma Reigns pode tentar uma reação. Tentar o Superman Punch. O Zezo escapa. Coldbreaker. Tá muito concentrado o Zezo. Até na reação do Roma ele consegue reverter. Vem agora o Roma Reigns. E Duck Couch. Pra vocês verem a situação da luta. Até na reação do Roma Reigns o Zezo reverteu. E vai preparando o finalizador já, hein? Quem sabe. Quem sabe tentava o Roma Reigns escapar dele. Roma Reigns acerta o Zezo. Vem pro Clothesline. Já chega do Superman Punch. Já vai preparando o Spear, hein? Será? Será que já vem vir o Spear? Será que já vem o Spear? Vem pro Spear! Pode ser. Pode ser. Um. Dois. Escapa, Zezo. Escapou o Zezo da contagem. Muito bem. Quase. Quase o Roma Reigns virava o jogo agora, hein? Na verdade ele já equilibrou as vidas já. Zezo escapa dele. Ele já equilibrou as vidas. Zezo. Vai mirando o Roma Reigns. Esse golpe é tradicional, hein? Vai pra corda. Joelhada. Neckbreaker. Esse golpe é tradicional. E ele vai lá pra terceira corda, hein? Foi lá pra terceira corda de novo. Vamos, Roma. De pé. De pé. Vai. De pé. Roma Reigns. Tá bem pertinho. Set... Já ia falar set close aqui. Zezo vai fazer um dive. Acabou se machucando também. Deu tudo ruim aqui. Deu tudo ruim. Mas vamos lá. Segue a vida. Segue a cal. Zezo. Vai jogar o Roma? Não. O Roma escapou. O Roma escapou. Ai, ai, ai. Segura o Zezo. Joga o Zezo de cara com o Conner. Põe o Zezo nos ombros. Opa! Zezo não revertiu. Achei que tinha revertido. Joga o Zezo ali de novo. Consegue resistindo com muita força. É muita força do Roma. Já fez um finalizador. O Zezo não fez finalizador ainda no Roma. Vale lembrar disso. Vale lembrar disso. Não fez ainda um finalizador no Roma. Roma escapa com essas cotoveladas. Vai tentar acertar o Zezo de novo? Vai acertar o Zezo mais uma vez. Zezo. Escapa com esse uppercut. Zezo. Faz o giro. Vem pro rolamento. Pode ser. Pode ser. Um. Dois. Escapa o Roma Reigns. Roma Reigns. Roma Reigns. Roma Reigns. Vai Zezo. Vai Zezo. Ai, demorei muito. Roma Reigns consegue derrubar o Zezo com esse gancho. Zezo. 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 Coloca o Roma nos ombros. Coloca o Roma nos ombros. Vai fazer ali o GTS. Goldsleep. Pode ser. Pode ser. O Roma já dá kick-out. Meu Deus. Mas eu perdi o finalizador por quê? Eu não entendi agora. Eu perdi o finalizador, cara. Era pra eu ter o finalizador agora. Me roubaram legal. Zezo. Não desiste. Não desiste. Põe o Roma na terceira corda. Vai Zezo. Vai Zezo. Pode ser. Arremessa o Roma Reigns. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Zezo. Terceira corda. Vai tentar o Flog Splash. De novo o Roma Reigns reverteu. De novo. De novo o Roma consegue reverter. Acerta a perna do Zezo. Levantou. Quem sabe agora. Quem sabe agora. Coloca o Zezo nos ombros. Arremessa ele contra o chão. Tá indo bem. Tá indo bem. Levanta o Zezo mais uma vez. Ai meu Deus. Vai fazer ali o crucifixo Power Bomb. É o crucifixo. É o crucifixo. Coloca lá em cima. Vem pro Power Bomb. Pode ser escapo o Zezo. Inacreditável. O que que tá acontecendo, meus amigos? E vai preparando o Spear, hein? Vai preparando o Spear. É o seu finalizador. Lá vem o Roma Reigns. Vem pro Spear. Não. O Zezo escapa. E é porque que... Eu escapei e eu não ganhei o finisher dele. Eu não tô entendendo. Tá bugado isso aí. Zezo. Vem agora pro Clothesline. Mais um. Não desiste mesmo assim. Vem pra mais um. Vai pra corda. Abaixou. Mais um Clothesline. Muito bem. Muito bem. Bora. 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 Agora tem que se acertar o Flog Splash. Agora tem que acertar. Não adianta. Não adianta. Zezo vem pro Flog Splash. De novo o Roma Reigns reverte. É impressionante o que ele tá fazendo. Impressionante. Lá vai ele. Lá vai ele. Põe lá em cima. Powerbomb. Pode ser. Rela na corda o Zezo. Rela na corda. Vai se levantando. Vai se levantando. Roma. Tamo uppercut. Zezo. Coldbreaker. É um dos seus especiais. Vamos. Vamos, Zezo. Vamos. Agora é o Curb Stone. Pra se manter como campeão. Vai. Pra corda. Faz ali o Curb Stone. Pode ser. Pode ser. Um. Dois. Escapa, Roma Reigns. Como assim, seu juiz? Como assim? Não, 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 não. Agora eu vou fazer esse Flog Splash. Não tem cola. Agora eu faço. Agora eu faço e fecho. Zezo tem... Tava de novo. Roma Reigns escapa do Flog. De novo. Zezo vai fazer ali o Neckbreaker. Não, Roma Reigns escapou do Neckbreaker. Escapou do Neckbreaker. O Zezo tá sem reversão. O Roma tá com muitos finalizadores. Tá com muitos finalizadores. Roma Reigns. Faz ali o Belly Sub. Tem que aproveitar, Roma Reigns. Não adianta. Tem que aproveitar logo. Levantou o Zezo. Roma. Segura de novo. Ele não faz os finalizadores. Não tô entendendo o que o Roma tá fazendo. Mas tudo bem. E vai preparando o Spear. Vai preparando o Spear. Lá vem ele. Roma Reigns e Spear. É só contar. É só contar. Um. Dois. Opa. Samoa Joe coloca o pé na corda. Contagem inválida. Segue a luta. É. Mas o Samoa Joe foi expulso pelo juízo. O combate continua. Roma Reigns. Vai preparando mais um Spear. Roma Reigns. Spear não. Zezo consegue escapar do Spear. E vai lá buscar o Roma. O Samoa Joe foi expulso. Continua o Kane e Range Orton ali. Roma Reigns tentava fazer mais um golpe. Zezo escapa dele. Que missão. Agora tem o Roma. Que missão. Já fez o Spear. Ele ia vencer. O Samoa Joe interferiu. Já era esperada essa interferência. Claro. Mas. Mesmo assim. Cara. Mesmo assim. O Zezo vai tentando o Curbstone. Será? Será? Consegue acertar. Vai pra corda. Faz o Curbstone. Pra se manter como campeão. Uh. Escapa Roma Reigns. Não acredito Zezo. Não acredito o atual campeão. Que combate. Desses dois. O Zezo vibra ali. Mas precisa focar na luta. Precisa focar na luta. Porque vai tentar mais um Curbstone. Vai tentar mais um Curbstone. Acertou. Pode ser. É o segundo seguido. É o terceiro na luta. Vai se manter como campeão. Vamos lá. Um. Dois. Escapa o Roma Reigns. Do segundo seguido. Não acredito Zezo. Como assim? E vai tentar o terceiro. Vai tentar o terceiro. Não é possível. Terceiro seguido. O quarto na luta. Acerta o Juiz. O que é isso? Tentar o Spear Roma. De novo escapa o Zezo. De novo escapa o Zezo. Mas ainda sem Juiz. Tentava de novo. Roman Reigns. Escapa dele. Roman Reigns. Vai fazer ali o Back Suplex. Ele acertou o Juiz. Sem querer. Querendo acertou o Juiz. Roman Reigns. Vem pro Superman Punch. Não. O Zezo escapa dele. Escapa dele. Faz o DDT. Meu Deus do céu. Que combate é esse? Que combate é esse? Vem pro Fennex Flash. Vai tentar fechar. Vai tentar fechar. Escapa. O Roman não acredita o Zezo. Não acredita o Zezo. Já tentou de tudo. De tudo. E prefere vibrar, hein? Eu não sei se fez a escolha certa. Prefere vibrar. O Roman Reigns tá muito resistente. Zezo levanta o Roman. Zezo. Faz o Cold Breaker. Mas se fizer o outro Curbstone. Eu acho que já não dá mais. Eu acho que já não dá mais pro Roman. Acerta o Roman. Vai pra corda. Vem pro Curbstone. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Um. Dois. Escapa. Roman Reigns. Três Curbstone seguidos. Quatro na luta. Não sabe mais o que faz o Zezo, hein? Faz o Leg Drop. Não sabe mais o que faz. Literalmente não sabe mais o que faz. Vai tentar acertar o Roman agora. O Kenny Orton tenta apoiar. Zezo tentava acertar o Roman. Roman escapa dele. Roman. Vem pro Spear de novo. Escapa de novo o Zezo. É impressionante como tá escapando o Spear. Impressionante. Vai atrás do Roma. Vai atrás do Roma. Roma volta pro ringue. Voltou pro ringue. Opa, o juizão atrapalhou ali. Seu juiz. Seu juiz. O juiz chato. Opa, o juizão caiu. O juizão caiu, hein? De novo o juiz tá caindo. Tem dois managers. Pode dar o Zezo. O juiz pode... Opa, o juiz já tá voltando. Roma. Vem pro dive. Boa. Roma. Pode reagir agora. Vai, Rangs. Vai, Rangs. Roma. Superman punch. É agora. É agora. Roma, Rangs. Prepara no Spear. Será que o Zezo vai reverter mais um Spear? Roma, Rangs. Roma, Rangs. Spear. Agora sim. Agora sim. Faz o Spear no Zezo. Vamos, Rangs. Vamos pra contagem. Vamos pra contagem. Pra ser campeão. Pra ser campeão. Pra ser campeão. Escapa o Zezo. Escapa o Zezo. Eu não sei como. Mas que combate espetacular. Rangs. Vai preparando mais um Spear. Só mais um. Só mais um. Só mais um. Spear. Mais um Spear. Agora tem que ser. Agora tem que ser. Vamos, Roma. Vamos, Roma. Pra ser campeão. Pra ser campeão. Um, dois, e três. O Kane até tentou puxar o juiz. Mas Roma, Rangs. É o novo campeão da WWE. Com toda a ajuda do mundo. Com guerra de finisher. Com expulsão. Com a ajuda do Joe. Tudo. Tudo. Roma, Rangs. Consegue fazer o quarto Spear. E dessa forma se tornar campeão mundial. E galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda temporada. A primeira parte acaba aqui. Vai ter a segunda parte depois. Roma, Rangs campeão galera. Deixa o like. Se inscreva no canal. Até a próxima. E o que será que vai acontecer? Sim. Sim.